Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Hoje se mudei aqui na casa do seu Luiz. Graças a Deus. Estamos finalizando. Daqui para amanhã fica pronta a casa. Aí fica faltando só a pintura. Para a gente finalizar tudo direitinho. Para entregar, né? Eu vou mostrar aqui a vocês a nota que veio hoje. E os materiais que veio hoje. Prestar conta com vocês, né? Vamos acompanhando os vídeos aí. Que sejam sempre bem-vindos aí no canal Reforma aqui. Deixa o joinha aí para a gente aí que é muito importante. Eu quero agradecer a vocês imensamente. E estamos juntos. Estamos juntos. Misturado. Cuida. Pronto, pessoal. Virando a câmera aqui para vocês aqui. Veio cinco sacos de cimento. Certo? E vamos ver também como ficou o piso, né? Ficou show de bola. Os meninos vão dar acabamento aqui, né? A laje ali já foi batida, né? Que eu mostrei a vocês já. Aqui é o piso. Cimento queimado. Show de bola. Show de bola mesmo. Aqui tudo que veio aqui, ó. Certo? Olha aí como está ficando aí. Ficou show de bola o piso, hein? Show de bola mesmo. Show. Eu comprei também a pia. Aquela pia de cimento para colocar aqui. Certo? Só uma pia só. Por enquanto, a encanação vai ficar pronta ali. Mas só uma pia, só resolve. Só ele só. Certo? Mostra para vocês aqui a nota que vem. Ó. Novecentos reais, pessoal. Falando dessa nota aqui. Certo? Das coisas que não está aqui, que eu não mostrei ainda aqui, só a pia de cimento. Que eu vou voltar lá para a Serra Talhada. E vou trazer. Que não deu para me trazer dessa vez. Mas vou trazer agora no final da tarde agora. Certo? Então está aí, ó. Acompanha aí o pijão. Certo? Certo? Certo?